Brincar na portinha. Brincar na portinha é um caminho bem curtinho para você chegar onde você quer. Pode ser na portinha de trás e pode ser na portinha da frente. O importante é brincar, pincelar antes de colocar lá dentro. Sabia que quando você faz isso, você tem uma chance enorme de estourar o champanhe bem mais gostoso? E ela também consegue chegar lá, até mesmo soltar aquele líquido tão invejável, tão desejado pelos homens, principalmente visualizar a mulher liberando aquele jato assim a longa distância. Mas isso tudo existe um preparo e é isso que eu quero falar nesse vídeo. Brincar na portinha é essencial. O que é brincar na portinha? É você pegar o seu órgão e antes de colocar dentro dela, você vai brincar em volta. O que significa essas brincadeiras? É para irrigar, trazer mais fluxo sanguíneo, lubrificar na região e também deixar ela com muita vontade. Porque a partir do momento que ela está se contorcendo de vontade, ou ela te pega e te puxa para dentro, ou ela vai ficar pedindo para você colocar nela. Aí você tem que colocar lentinho. Como que funciona isso? Para você deixar uma mulher assim, louca, desesperada, querendo você dentro, querendo você nela de todo jeito, você tem que fazer ela sentir essa vontade. E é brincando na portinha que isso dá certo. Você vai colocar ela deitadinha aqui para você, aberta, tá? Ali está tudo exposta para você aqui, para você trabalhar. Coloca uma almofada debaixo aqui do quadril dela, para elevar o alvo para cima, para ficar mais fácil para você brincar. Você deixa ela bem abertinha. E aqui você pega o cajado e você vai pincelar de um lado, de outro, de um lado e de outro. Bate exatamente assim no clite. Batidinhas, tá? Um truque. O pé está assim. Você vai dar batidinhas, você pega na base para dar lapadinhas. Uau! Isso é legal. Agora, quando você for girar ali no clite, você pega mais na cabeça. E mais firmeza para esfregar a cabeça do pé no clite, certo? Quando for dar batidinhas, pega embaixo para dar lapadinhas. Quando for pincelar, você pega mais na cabeça. Para a intensidade e a conexão, o contato, o atrito ficar mais intenso. E as sensações mais interessantes. Isso é um truquezinho básico, mas faz diferença. Depois você vai passar no meio, passando a cabeça para dentro e tirando. Pega na base, passa do clite. Passa só a cabecinha para dentro e tira de novo. Fazendo esse movimento. Na descida, a cabeça tem que passar dentro e sair. Ela não pode entrar tudo. Tem que entrar só a cabecinha e sair. É como se estivesse passando aqui. Vai descer, está aqui. Aí você vem, passa só a cabecinha e tira. Só isso. Isso faz qualquer mulher ir à loucura. Qual que é o intuito aí? É que ela segura aqui atrás, ali no seu popô e encaixa você nela. Essa é a dinâmica e isso é o que geralmente acontece. Ou você pode firmar aqui, na virilha dela e não aceitar. Você castiga um pouquinho mais. E como é castigar um pouquinho mais? Acelerar a intensidade ali das lavadinhas. Ou pinceladas. Deixa ela bem com vontade. Gira. O pé ali faz aquele movimento bem rotativo mesmo. Passando todas as bandas. Que você vai ter uma pessoa extremamente molhada. Completamente cheia de... Para você. Desesperada para você colocar nela. Aí é a hora do grão final. Encaixe. A hora que você percebeu que ela já está jogando para frente, para cima de você. Você vai encaixar. Aí o erro dos homens é nesse momento. É que eles vão com tudo. Pá, tchuf, lá para dentro. Aí zera tudo. Tudo que você fez, você perdeu. Como que você faz? Você vai ter que ir lentinho. Por que esse lentinho? Para que a região dela reconheça seu pé. Adapta a largura, a espessura. Reconheça a umidade. É para fazer uma adaptação. Então você vai lentinho. Para bem no comecinho. Vai devagarzinho até atolar tudo. Chegou lá? Entrou tudo? Vai começar já na intensidade? Não. Aí você dá uma travada. O homem, viu? Dá uma travada ali. Na região pélvica. Para o pé fazer isso aqui lá dentro. Para mostrar. Agora vai. Isso é um sinal. E as mulheres sentem quando o homem faz isso dentro delas. E é extremamente prazeroso. Feito isso. Você só vai ouvir aquele. Aí você começa. E é intensidade e frequência boa. Sem força e sem lentidão. É uma intensidade que ela gosta. Se ela pedir forte, você vai. Se ela pedir lento, você faz. Mas observe que ela está gostando mais. Tá bom? Vamos combinar isso? Faça já a noite aí com a sua mulher. Eu tenho certeza que a relação de vocês vai ser muito mais gostosa. Depois que você fazer esse truquezinho básico aí. É coisinha pouca, mas faz toda a diferença. Se inscreve no canal. Deixa o seu like para esse canal continuar sendo explanado para todo canto do Brasil. E vocês, cada vez mais, dedicar o seu relacionamento. Um beijo. Até a próxima.